Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianadas da Maria O povo que eu cheguei Vai outra vez apresentar meu baianado O povo que eu cheguei Vai outra vez apresentar meu baianado O povo que eu cheguei Vai outra vez apresentar meu baianado O povo que eu cheguei Vai outra vez apresentar meu baianado Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianadas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianadas da Maria A Maria Transcrição e Legendas Pedro Negri